Aí o Paulinho meteu o drible da vaca pra cima do primeiro, na sequência fez, falta ali o João Felipe, é falta pra cartão amarelo, hein? Exatamente, chegou atrasado no lance, o Paulinho dá um drible da vaca no Pires e ele chega atrasado no lance, nem toca na bola, toca no Paulinho. E o João Felipe já tava pendurado, já com dois cartões amarelos, está fora do próximo jogo do São Paulo, que é contra o América Mineiro em Sete Lagoas na próxima quinta-feira. E é sempre bom lembrar que ele tomou um cartão amarelo quando jogava no Botafogo, ele veio pra cá, não foi zerado, tomou um contra a equipe do Havaí, né Felipe? Exatamente isso. E agora é o terceiro. Aí, nesse esquema do São Paulo, tá errada a marcação defensiva, sabe por quê? Porque ele não é pra sair o João Felipe. Tá em cobrança de falta o Marcinho, Marcinho com o pé direito, vem embora na área, vem o toque de cabeça! Gol do Atlético! Fran Sérgio, número oito! Na marca dos vinte minutos desse primeiro tempo, no toque do Marcinho, o toque de cabeça do Fran Sérgio, por todos os ângulos pra você curtir! O gol do Atlético Paranaense, a comemoração do Fran Sérgio. O Atlético tá na frente, um para o Atlético, zero, São Paulo, Fran Sérgio na bola parada do time atleticano. Mas essa bola é mortal pra qualquer goleiro, Dinei. A bola batida é em direção ao gol. O jogador do Atlético Paranaense vem de encontro à bola, o Zé Vitor dava condição pra ele aqui embaixo, não estava impedido, e ele cabeceou muito bem no contrapé do Rogério Senna e fez um bonito. Tentou fazer a finta, achou o espaço, o pé direito veio uma bomba! GOLLAÇO! GOLLAÇO! IUCINHO! Número 77, um golaço do São Paulo no Morumbi! Ele fez a finta pra cima do Fran Sérgio, puxou de pé direito por todos os ângulos pra você curtir! Ali é o agradecimento agora do IUCINHO, morde ali o símbolo, o torcedor do São Paulo grita o nome dele, IUCINHO, na marca dos 24 minutos desse primeiro tempo, no Morumbi, um São Paulo, um Atlético, um belo gol do IUCINHO. E aquele chute, Dinei, que quando o jogador pega bem, não tem chances pro goleiro. Você pode ver que o goleiro Renan não teve nenhuma culpa, foi mais mérito do Cicinho que acertou um chute muito perfeito e conseguiu fazer um golaço. Agora, o São Paulo tem uma vantagem porque empata na hora certa, tem condições de avançar na sua marcação, tomar a iniciativa da partida pra poder virar a partida. Estamos caminhando pra 32 minutos, Edgar, pé esquerdo! GOL! GOLLAÇO! 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 Edgar, número 18! Aos 32 minutos desse segundo tempo, no contra-ataque da bola do Marcinho pro Edgar. Ele saiu de dois São Paulinos, de pé esquerdo, por todos os ângulos pra você curtir. O toque de cabeça do capitão Marcinho, a chegada do Edgar Finta em dois São Paulinos. Aos 32, tá batendo palminha ali o Renan, vibrando com o Edgar, dois pro time do Atlético. Um, São Paulo! O Zé Vítor e o João Felipe jogando em linha, um marcando o outro. O Edgar recebeu a bola sozinho, numa cabeçada do Marcinho. E aquilo que eu vou acrescentar, o que eu falei anteriormente, Odinei. Se o Atlético Paranaense chegasse acertando o passe, chegava o gol do São Paulo. Vou acrescentar. Não só acertar o passe, mas se acertar o gol num chute, faria o gol. E fez um bonito gol. Abre da esquerda, aparece pra jogar Cícero, pé esquerdo, vem cruzamento pro Fernandinho, passou pro Rivaldo! Gol! Gol do São Paulo! O torcedor se benze na arquibancada. O Rivaldo faz o gol, você vê de novo. Cícero, pé esquerdo, cruzamento. Gol sofrido, gol esquisito, bateu no peito do Rivaldo. Por todos os ângulos pra você curtir. Aos 45 minutos, foi de peito, foi de coxa. Saiu de joelho ali o Rivaldo. Comemorando muito! Não vinha fazendo uma boa partida, jogou como zagueira agora há pouco, mas faz o gol importante, o gol do empate do São Paulo. São Paulo, um, dois, Atlético também, dois, Rivaldo aos 45 minutos desse segundo tempo.